O Notícias de Coimbra está junto à empresa Logrado, onde cerca das 9h03 da manhã, ou melhor, 21h03, deflagrou um incêndio e de acordo com aquilo que conseguimos apurar aqui no local, este incêndio terá começado nas oficinas desta empresa, alastrando-se depois a este edifício que está mesmo à frente do Notícias de Coimbra, consumindo principalmente a parte da frente deste edifício, não chegou ao outro edifício desta empresa aqui em Torre de Vilela. No local, mais de meia centena de operacionais, quer de várias corporações, por exemplo, vejo bombeiros de Brasfemes, também de Penacova, Mialhada, voluntários de Coimbra e também Sapadores. A Guarda Nacional Republicana está também no local a tomar conta desta ocorrência e também, uma vez que o trânsito está cortado nesta estrada, não se circula aqui junto a esta estrada, aqui junto à Logrado, onde cerca das 9h04 minutos deflagrou este incêndio. Dizer que não há feridos a registar, de acordo com aquilo que nos foi dito, mas ainda que estão vários elementos destas corporações a combater este incêndio aqui neste local, como conseguimos ver através das imagens do Notícias de Coimbra. Um grande aparato aqui na Torre de Vilela, nesta empresa, com este incêndio a começar na oficina, de acordo com aquilo que conseguimos apurar, e este fogo a ficar confinado apenas a esse edifício das oficinas. A qualquer momento vamos ter declarações também do comandante das operações aqui no local, a reter, não há feridos, mas danos materiais nesta empresa aqui em Torre de Vilela.